Sabe o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para vocês que o nosso ego, ele é insuficiente, o nosso ego é imperfeito, ele é incompleto. E como o nosso ego é imperfeito, incompleto e insaciável, é uma boa palavra também, ele não quer parar de escutar coisas acerca de si mesmo. A gente precisa de elogio o tempo todo. A gente precisa ouvir que a gente é bom, a gente precisa ouvir ou sentir que a gente merece ser amado. Adam Smith fala um pouco sobre isso. A gente não quer só ser amado, mas a gente quer se sentir com o direito de ser amado pelos outros. Então a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, a gente tem que estar apostando em alguma coisa, a gente tem que inventar alguma coisa, uma piada diferente, um feito diferente, para gerar de novo elogio, atenção, aí a gente se sente bem, aí de repente acaba, aí passa o dia e fala, nossa nunca mais ninguém me elogiou, preciso inventar outra coisa, preciso fazer alguma coisa para alguém me elogiar de novo. E a gente fica nesse ciclo maluco de aprovação, desaprovação, aprovação, desaprovação, aí se sente bem, se sente mal, se sente bem, se sente mal. Fica numa incompletude, numa agonia que só Deus para ter misericórdia. Só que aí, a gente alcança isso baseado naquilo que a gente faz, nas nossas ações. A gente precisa fazer e precisa ter o que contar. A gente precisa fazer isso para chamar atenção, nos sentir bem com a gente mesmo, para ter aceitação, para ter afeto e isso nunca para. Nós nunca estamos satisfeitos, mas Paulo parece que estava. Por quê? Porque ele vai dizer no versículo 4, É o Senhor quem me julga. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe todos esses julgamentos? De dedos apontados, elogios superficiais, sabe? Sabe os julgamentos que vêm de mim mesmo? Onde eu tento me convencer de que eu sou bom? Paulo está dizendo, olha, tudo isso foi encerrado. Tudo isso foi destruído. Por quê? Porque o julgamento sobre quem eu sou já foi dado. O veredito sobre quem eu sou já foi lançado. Eu não preciso mais cristãos em Corinto. Eu não preciso mais humanidade. A gente não precisa mais plataforma de aprovação das pessoas. Sabe por quê? Porque sobre a mim e sobre a sua vida já foi lançado a aprovação do próprio Deus. O que eu sou já foi lançado a aprovação do próprio Deus.